Música Foi na varanda da Record TV Goiás, ao lado de parceiros, que a emissora uniu o útil ao agradável. Comemorou os bons resultados da programação, enquanto também divulgou o lançamento da primeira edição do Parada Beer. No próximo fim de semana, no Confort Hotel, vai ter esses lançamentos de cervejas artesanais. São mais de 30 cervejas artesanais do Brasil, de Goiânia e do mundo. No Happy Hour, um sommelier de cervejas apresentou aos convidados sugestões de harmonização da bebida com pratos salgados e doces. E lá no festival, as pessoas que não entendem nada de cerveja vão aprender muita coisa. Vão aprender muita coisa. O festival está sendo voltado para justamente essas pessoas que têm vontade, curiosidade e às vezes não têm oportunidade de experimentar o desroto de cerveja. O evento vai propor a degustação de mais de 30 tipos diferentes de choppies artesanais, produzidos no Brasil e no exterior. No pré-lançamento, os convidados conheceram rótulos de uma cervejaria de Brasília. Entre as cervejas, a tradicional Pilsen Puru Malte, a Delirius, inspirada em uma cerveja belga, e a IPA, India Pale Ale. Nós teremos alguns pratos para poder estar harmonizando com a cerveja do festival, lembrando que são mais de 30 tipos de chopp. Então nós teremos lá alguns pratos como batata rústica, mini hambúrguer artesanal, linguiça também artesanal. O evento acontece no Comfort Suites Flamboiã, na sexta das 5 da tarde, às 11 e meia da noite, e no sábado começa mais cedo, ao meio-dia. A entrada custa 30 reais. O convidado ganha uma caneca e pode degustar os diferentes tipos da bebida. A gente trabalha essa estrutura para abraçar a família, ter músicas boas e uma boa cerveja. Então a gente sempre pensou nesse propósito. Interessante ver um mercado diferente, que é o das cervejas artesanais, as cervejas especiais, que está crescendo no país todo e Goiânia não fica lá. Sim, até nas vendas mesmo, no supermercado, a gente vê essa crescente muito forte de cerveja especial. Então o consumidor hoje está modificando o seu hábito, ele está deixando de tomar a Pilsen, a cerveja normal, digamos assim, para tomar uma cerveja especial. Quem provou, aprovou. Eu achei muito boa. Eu não tinha experimentado ainda. Experimentei agora a Pilsen. Vou experimentar mais umas outras aí. Mas achei muito boa. Ela é uma cerveja leve e gostosa, bem light, bem tranquila.